Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo de quem nos fala o Daniel, é o criador desse canal. No vídeo de hoje vamos falar dessas duas belezuras aqui ó, primavera variegata, vamos lá? Mas antes do vídeo começar, chama a vinheta. Então gente, no vídeo de hoje vamos falar dessas duas belezuras aqui, primavera variegata, vou deixar o nome científico aqui embaixo. Então é uma planta muito bonita mesmo, ela está nessa versão aqui, está bem armada com arame, para ela ficar à busca. Então ela fica bastante cheia, para isso você vai ter que tomar alguns cuidados, para poder ela ficar nesse exato momento, desse mesmo jeito que está aqui. Então seja, ela vai crescendo, você vai pegando dois desse material aqui que é o prástico, ele vem com arame e o dentro. Não pode ser só o arame, tem que ter o prástico. Você vai direcionar ela, por exemplo, está aqui ó, você vai pegar o prásticozinho e vai estar colocando para poder você fazer com que ela fique nessa posição e nesse formato aqui. Então é uma planta muito bonita, a gente está aqui com a rosa e a rosa pink, não tem muita diferença com a câmbra, mas de perto dá uma diferença grande. Olha que espetáculo. A folha, nessa versão variegata, deixa a planta muito mais bonita. Ela já vem assim ó, um pouquinho rosa, quando vai ficando mais velha, ela vai mudando a cor, ficando amarelo com o verde. Então é uma folha muito bonita. Hoje é uma das plantas mais procuradas que tem para compra e venda. A planta aqui está caindo bastante no gosto do pessoal que gosta de plantas. E com isso aí, com as nossas vendas, a gente traz dicas para você que tem essa plantinha aí, dicas de cultivo, que vai te ajudar bastante no seu cultivo e no dia a dia com ela. Então a gente já passei, vamos usar o araminho que tem no prástico por fora para você fazer com que ela fique nessa posição aqui ó. Como eu passei para vocês, aqui a gente já vai fazer com que ela vá fazendo esse arranjo. E aí vamos para mais dicas dessa plantinha. Daniel, essa plantinha é de sol, sombra, gente, é de sol pleno, quanto mais sol, mais ela fica bonita, mais vai florir melhor. E em vaso, procure sempre adubar, cada três meses, coloque um adubo da sua preferência, aí você vai, a sua preferência, se você tem dúvidas sobre adubo, deixa aqui embaixo para a gente. E a gente também vai responder para você o melhor adubo que tem para essa plantinha, tá certo? E em vaso, precisa molhar uma, duas vezes por semana, não precisa estar molhando todos os dias. O vaso tem que ser um pouquinho grande, nesse tamanho aqui, é o mínimo que a gente vai colocar, esse é o pote 20, mas procure sempre um vaso, um pote 25 até 30, já é o tamanho suficiente para essa plantinha se desenvolver melhor. E está sempre colocando flores, belíssimas flores. A variegata é muito boa para você cultivar ela, porque aí em si ela já é bonita, mesmo sem ela colocar flores, mas tem as pontinhas vermelhas, então chama muita atenção da gente que gosta de plantas. A flor dela é um espetáculo mesmo, é uma flor muito bonita. Então, você quer fazer a mudinha dela, faz a muda da estaquinha, tira, põe para enraizar, dá super certo. Não tem segredo nenhum, o cultivo dela é muito bom mesmo, você vai amar ter essa plantinha. Então, esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, mais um vídeo aqui, dicas de Daniel Natureza. A gente fala de plantas, nosso cultivo e nossa venda, sempre passando dicas bacanas para os nossos clientes. E para você também que tem dúvida, vem para cá, deixa os seus comentários e a gente vai te responder. E para você também que tem dúvida, vem para cá.